Fala galera, como prometido, tô de volta. Sejam bem-vindos ao canal Flazeu, tava cheio de saudade de vocês. Muito obrigado pelos comentários, pelas inscrições, por vocês estarem compartilhando os nossos conteúdos com a galera, essa troca, esse feedback, gratidão pelo carinho, pela oportunidade, pelo tempo que vocês disponibilizam aqui com a gente, por esse feedback, muito obrigado pela oportunidade, estamos juntos sempre. Sejam bem-vindos, quem puder deixar aí o like, o joinha, compartilhar, ativar o sininho de notificação, o canal Flazeu agradece. Cheio de saudades de vocês e hoje trazendo um conteúdo extraordinário, confesso, um conteúdo muito difícil, muito, muito difícil devido aos dados, devido às informações que constam aí em relação a cada federação, a cada país envolvido. Na Eurocopa 2024, muita gente deixou comentário no canal Flazeu, pedindo para que eu fizesse a leitura, a numerologia, o mapa das seleções que estarão participando na Euro 2024. Muita gente me pedindo, Flazeu, como as seleções caminharão, você pode passar lá para a gente, quem vai ser o campeão, quem vai se classificar, os confrontos. Então, galera, com imparcialidade, com sinergia e sincronicidade, eu fiz o levantamento das seleções envolvidas na Euro 2024. Estarei passando para vocês aqui um cenário bem organizado, apesar de muito difícil, muito, muito difícil. Eu vou estar explicando para vocês ao longo desse conteúdo, ao longo do vídeo, com muita tranquilidade e imparcialidade. Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela oportunidade, por vocês disponibilizarem o tempo aqui de vocês com o canal Flazeu. E o assunto do momento, a Eurocopa 2024, com muito carinho, trazendo para vocês aqui esse conteúdo, o que vocês pediram e o canal Flazeu está trazendo aqui para vocês. Uma leitura, a numerologia, fazendo o levantamento do mapa das seleções envolvidas. Com esse cenário, estarei dando o início, a leitura das seleções, como os grupos caminharão na Euro 2024. Então, passando para a próxima tela, a Eurocopa 2024, ano regido pelo número 8, importantíssimo esse dado inicial, que eu já posso estar passando para vocês. Então, as seleções, com os dados que eu levantei, com credibilidade, com organização, o ano vigente, o ano 2024 da Eurocopa. Ano de final 4, ano este regido pelo número 8. Então, número 4 e, principalmente, o número 8. Dados importantíssimos, que eu venho trazendo para vocês aqui nos conteúdos, no canal Flazeu. Sendo muito assertivo, graças a Deus, tendo sucesso nas minhas leituras. Claro que ninguém é o dono da razão, ninguém tem total certeza do futuro, mas a numerologia, com dados organizados, com sinergia e sincronicidade, tudo ali caminhando direitinho, a possibilidade de sucesso dentro da numerologia, com o seu mapa, sendo bem assim responsável na sua leitura, existe muita chance de sucesso. E tudo que eu tenho trago para vocês aqui no canal Flazeu, graças a Deus eu tenho obtido o êxito. Então, só agradecer pela oportunidade, pela credibilidade, serenidade, e tudo que eu faço com muita dedicação e com muito carinho para vocês. Então, dados importantes, ano 2024, de final 4, regido pelo número 8. Memorizem esses dois dados, será importantíssimo para o decorrer desse conteúdo. Então, um assunto da Eurocopa, um assunto de momento, uma grande expectativa pelo mundo, grandíssimas seleções com jogadores extraordinários envolvidos, dessa vez defendendo as suas seleções, os seus países, obviamente saindo dos seus clubes e vivendo como se fosse, muita gente diz que é uma grande Copa do Mundo, onde normalmente estariam faltando o Brasil, a Argentina, que muita gente se concentra ali, as grandes seleções se concentram na Europa. Claro, lembrando que Brasil e Argentina estão sempre ali, batendo de frente com essas seleções. Estamos passando para frente. Importante, a Eurocopa, com certeza, vocês que estão aí gostariam de saber quais as seleções que passarão para a próxima fase, os favoritos, dentro de uma imparcialidade, com o sucesso na leitura da numerologia. Então, quais as seleções estarão passando nos seus respectivos grupos? Desde já, por favor, quem puder deixar o like, o joinha, ativar o sininho de notificação, compartilhar, comentar, sugerir novos conteúdos para o canal Brasil. Ó, gratidão, galerinha, galerinha, tamo juntos. Seguimos, então, vamos lá, numerologia da Eurocopa 2024. As seleções que passarão. Então, Grupo A, porque que, de cara, né, eu já coloco ali a Alemanha no topo e a seleção da Escócia e a seleção da Hungria, né, que fazem parte do Grupo A, além da Suíça. A numerologia da Alemanha, muito interessante, tá? Uma numerologia de data de quando a federação foi formada, né, e o ano. Então, eu sincronizei essas informações e eu coloco a Alemanha como a grande favorita do Grupo A para estar passando com imparcialidade, fazendo a leitura do mapa e a numerologia, deixando isso muito claro para vocês. E a Escócia e a Hungria disputando ali, né, com muito equilíbrio. Por quê? Porque a numerologia da Escócia, ela, na realidade, assim, a data da fundação, perdão, a data da... de quando foi formada, né, a federação ali, tanto da Escócia, tanto da Hungria, a numerologia deles, muito positiva, tá? Sendo que a Suíça já não, nesse Grupo A. Então, eu coloco a Alemanha e disputando ali a Escócia e a Hungria no Grupo A. Beleza, galera? Então, nesse cenário, eu não colocaria a Suíça passando para a próxima fase do Grupo A. Beleza? Confesso a vocês que o levantamento dos dados foi muito difícil, tá? Muito difícil. Em alguns momentos eu tive que pegar, no caso, né, a data da fundação da federação e o ano. Bem complexo. Mas seguimos com imparcialidade, sincronicidade e sinergia com dados organizados dentro do que foi possível o acesso com muita credibilidade das informações. Então, o Grupo A, Alemanha, e disputando ali, para quem possivelmente poderá passar, a Escócia e a Hungria. No Grupo B, coloca esse cenário em destaque, acima com a terra, com os escudos das federações dos seus respectivos países maiores, né? Neste caso aí, acredito que quem poderá estar passando é a Espanha e a Croácia. Tá, galera? A Itália e a Albânia, na numerologia, me causou ali muita dúvida, muito conflito, tá? Essa sinergia, essa sincronicidade ali entre a Itália e a Albânia. Então, quem me passou muito destaque, tanto na numerologia e no seu mapa, na leitura, a Espanha e a Croácia. Grupo B. Beleza, galera? Mais um registro aí. Grupo A e agora o Grupo B. Passando para o próximo grupo, o Grupo C. Esse aí, essa seleção, destaque máximo na numerologia e no mapa. Destaque máximo. Não consegui ver, nem na Eslovênia, nem na Sérvia, nem na Inglaterra, algo que pudesse ter um caminho de sucesso na competição. Muito inconclusivas entre essas três seleções citadas. Agora, a Dinamarca, destaque máximo no Grupo C, com grande possibilidade e probabilidade de sucesso e de avançar para a próxima fase. Ok, galera? Grupo C. Dinamarca. Passando para o próximo grupo. Grupo D. Esse aí, então, esse é um grupo também muito, muito, muito complexo. Grupo que tem, em sua composição, França, Polônia, Áustria e Holanda. Inconclusivo, galera. Por quê? Porque a numerologia deles é muito alinhada, muito sincronizada. Pelo sentido que possa aparecer a França com uma numerologia de numerologia 4 e os outros com numerologia 8. Sabe? Uma leitura, assim, muito complexa. Então, é um grupo D inconclusivo. Deixando isso muito claro para vocês. Poderia até dar um destaque maior para a Polônia e para a Holanda, né? Com a França ali correndo ali por fora, com a Áustria. Mas a numerologia dessas seleções é muito complexo. Então, neste caso aí, eu prefiro, como eu sempre deixo muito claro para vocês, total imparcialidade. Nada de questão de elenco, se a seleção X tem o jogador A, B e C, a seleção Y, não. Aqui não tem essa coisa. Total imparcialidade, numerologia, sincronicidade, sinergia dentro do mapa que eu faço a estrutura e onde eu faço a leitura para estar sempre passando para vocês com total clareza e com dados organizados. Então, esse grupo D, né? Nem questão de ficar em cima do muro. Um grupo muito complexo, tá, galera? Esse grupo D, hein? Difícil poder passar. Pelo menos de momento, na leitura que eu fiz, às vésperas da Eurocopa 2024, nesse grupo D eu não me arrisco. Claro que qualquer atualização, qualquer novidade dentro de uma leitura que eu faço, eu vou estar trazendo para vocês a atualização num próximo conteúdo. Mas, de momento, esse grupo fica aí, ó. Grupo D, bem complicado esse grupo aí, ó. Eu não me arrisco, não. Agora, no grupo E, passando para frente, outro grupo inconclusivo. O grupinho também complicado. Grupo E, formado por Bélgica, Eslováquia, Romênia e Ucrânia. Muito complexo, tá? Cenário muito semelhante ao grupo D, só que tem um detalhe. Voltando aqui, no grupo D, a numerologia aqui, existe um equilíbrio entre o 4 e o 8. Já no próximo grupo, que é o grupo E, pelo contrário, aqui ninguém tem a numerologia favorável. Olha que coisa de louco. No outro, todo mundo tem a numerologia favorável e o seu mapa. Já no grupo E, não. Ninguém tem a numerologia favorável. Então, como eu passei para vocês, Eslováquia, Romênia, Ucrânia e Bélgica, inconclusivo, como vocês estão vendo aí, nesse momento. Eu não arriscaria nada. Por quê? Porque eu deixo muito claro que aqui é imparcial, total, imparcialidade do Canal Flávio é total, com os dados organizados. Com a numerologia, sinergia e sincronicidade, com a leitura do mapa, eu não posso aqui chegar para vocês e falar Ah, a seleção A e a seleção B passará. Não. Por causa de elenco, por causa de história. Não. Aqui com a gente, quem acompanha o Canal Flávio, sabe que aqui não tem dessas coisas. Tá bom, galera? Então, tanto o grupo D, com todas as seleções, com a numerologia favorável, inconclusivo. E o grupo E, pior ainda, porque neste caso, especificamente falando, um cenário totalmente adverso, onde que nenhuma seleção tem a numerologia favorável. Beleza? E passando para o grupo F, grupo de Portugal, República Tcheca, né? Turquia e Geórgia. Grupo F, uma numerologia ali, um pouquinho meio confusa, meio complicada, porque bate ali, é muito de lado, tá? A Geórgia e a Turquia ali, mas eu pude perceber no mapa que Portugal e República Tcheca, né? São os favoritos a passar para a próxima fase da Eurocopa. Beleza, galera? Essa é a leitura que eu faço do grupo F. Então, Portugal e República Tcheca passando para a próxima fase da Eurocopa. Esse é o cenário, essa atmosfera que eu tô vendo aí, né? Principalmente esse cenário, né? Acho que é a palavra que melhor se encaixa, né? Esse cenário, de todos esses grupos que eu fiz a leitura, repetindo com imparcialidade, com credibilidade dos dados, né? Com fontes seguras. A leitura que eu faço da Eurocopa de 2024, de momento, da fase de grupos, são essas as seleções que eu acredito que estarão passando. E, em alguns determinados grupos, muito confuso o cenário. Como eu sempre passo para vocês, galerinha, quem acompanha aqui o canal Flazil, sabe que é importante lembrar que, apesar de você ter a numerologia a seu favor, se você não fizer por onde, sabemos que times de futebol, seleções, elas lidam com N números de jogadores, né? Número de jogadores, comissão técnica e tal. Então, assim, quando ocorre a sincronicidade por saber que um clube, uma seleção, tem a numerologia a seu favor, a possibilidade, a probabilidade de sucesso é muito grande. Quem acompanha o canal sabe do que eu tô falando. Então, a leitura de momento eu estou fazendo dos grupos da Eurocopa 2024, tá? Então, esse é o cenário de momento que eu tô passando para vocês. Claro que, quando eu entrar nas outras fases, normalmente, além da numerologia, ou do grupo, do time, ou da seleção, vocês sabem que eu pego as datas de oitavas, das quartas, das semifinais e finais, eu pego a numerologia daquelas datas, ou daquela data, e faço um cruzamento com os dados dois envolvidos. Então, muitas das vezes, essa numerologia, ela muda. Apesar de estarmos, no ano de 2024, regido pelo número 8, eu vou dar um exemplo. Vamos supor, como um exemplo, se a seleção de Portugal tivesse uma numerologia 3, por exemplo, um número que acompanha a seleção. E, em uma determinada data de um jogo, a numerologia é 3. Pode casar com o 3 de Portugal. E aí, Portugal ter sucesso naquela data. Entendeu? Mas, lembrando que a numerologia, tô dando como exemplo, né? Mas, lembrando que a numerologia, tanto de Portugal, que eu tô passando para vocês, tanto da República Tcheca, é uma numerologia muito favorável para eles, nesse caso, né? Mas, se dependendo de uma data ou outra, a numerologia tendencionar para um outro time, não estando no cenário atual, de final 4, e regido pelo número 8, o outro time, ou a outra seleção, claro que naquele momento, pode sim ter êxito, pode ter sucesso. Mas, olhando como ano, é claro que quem tem o 4 e quem tem o número 8, terá uma vantagem, sim, na leitura da numerologia, do seu quadro, com sincronicidade e sinergia. Esse é o cenário que eu tô passando para vocês. E aí, vocês vão chegar e vão falar assim, mas, Brasil, de tudo que você fez a leitura, será que dá para você passar para a gente, assim, qual a seleção ou quais as seleções que poderão chegar a uma possível final ou semifinal? Sim! Não ficarei em cima do muro. Com imparcialidade, com os dados que eu fiz, o levantamento, 4 seleções, tá? Lembrando que eu vou estar trazendo novos conteúdos, com uma leitura atualizada das informações, de acordo com as seleções, né? Quando forem avançando. Porque, repito, eu tenho que pegar a data dos respectivos jogos, de oitavas, semifinais, quartos, enfim, como eu falei para vocês, e esse cenário pode mudar. Mas, 4 seleções me chamaram a atenção. E muito, gente. Que foi a Alemanha, a Espanha, me chamou muita atenção a numerologia também da Espanha, da Dinamarca e da França. 4 seleções que me chamaram muita atenção, muita atenção. E aí, vocês vão falar assim, poxa, mas por que você não colocou a França passando no grupo, mas você coloca a França em destaque para uma possível semifinal e final? Porque a leitura da numerologia, dos dados e do mapa da França, quando você faz um cruzamento com o registro da FIFA e da Euro, é muito curioso para o ano de 2024. Muito curioso. E o mesmo acontece para a Alemanha, para a Espanha e, principalmente, para a Dinamarca. Então, essas 4 seleções, eu acredito, que terão sucesso na sua jornada, na sua caminhada na Eurocopa 2024. Registraram Alemanha, Espanha, Dinamarca e França. Esse quadro pode mudar? Sim, pode mudar. Mas o cenário de momento, a leitura de momento, repetindo, numerologia, sincronicidade, sinergia dentro do mapa, essas 4 seleções me chamaram muita atenção. Então, galera, esse é o cenário que eu estou passando para vocês atualizar. Às vésperas da Eurocopa, todo mundo aí na expectativa, todo mundo perguntando lá no canal Flasio, e aí, como é que vai ser, o que vai acontecer? Então, esse é o cenário de momento que eu estou passando para vocês com toda a dedicação, imparcialidade, carinho, com o maior orgulho e gratidão pela oportunidade que vocês dão aqui no canal Flasio. Muito obrigado por tudo. Quem puder deixar o like, o joinha, ativar o sininho de notificação, compartilhar os nossos conteúdos, se inscrever no canal Flasio, sugerir novos conteúdos como vocês têm feito. Muito obrigado, muito obrigado mesmo. A gente vem trabalhando com novos materiais. Vem aí a Copa América, que eu vou estar trazendo para vocês também um cenário incrível e surpreendente. Tem surpresa aí na Copa América, como eu também estou vendo alguma surpresa aí na Eurocopa 2024. Galera, muito obrigado mais uma vez pela oportunidade. Deus abençoe, fiquem com Deus. Estamos juntos aqui no canal Flasio. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo feedback. Obrigado aí por vocês trocarem uma ideia com muita paz no canal, com comentários de boa, respeitando a galera. Isso é importantíssimo para a gente. Estamos juntos. Fiquem com Deus. Eurocopa 2024 rolando. Vamos ver o que vai acontecer. E vou estar trazendo atualizações aqui para vocês no canal Flasio. Grande abraço, galera. Fiquem com Deus. Estamos juntos. Valeu, galera. Valeu. E aí E aí E aí Tchau, tchau.